E o resultado recorde do PIB é assunto para o comentário do professor Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o crescimento econômico brasileiro. O IBGE publicou na semana passada o resultado do crescimento do PIB em 2021, que é um dos resultados mais aguardados pela comunidade econômica, pelos economistas, que ficam realmente na expectativa de quanto foi esse crescimento. Essa expectativa também é compartilhada pelos analistas de investimento, analistas financeiros dos grandes bancos que utilizam essa informação para fazer projeções sobre o crescimento econômico. E para tratar desse tema tão importante, nós preparamos uma arte com a nossa equipe de produção para compartilhar com você, telespectador, sobre essa questão. A gente observa, então, que no ano passado nós tivemos um crescimento de 4,6%, maior taxa desde 2010, como nós mencionamos, e o PIB no ano passado, então, chegou a 8,7 trilhões, alguma coisa em torno de 1,5 trilhão de dólares, colocando o Brasil entre as 10 maiores, 15 maiores economias do planeta. Quais foram os destaques no ano passado? Destaques do setor de serviço, que foi o nosso grande carro-chefe, com crescimento de 4,7%, seguindo, então, do setor industrial, que também surpreendeu os analistas com um resultado bastante expressivo de 4,5%. Infelizmente, o setor agrícola não acompanhou esse resultado e ficou estável em 2021, com um decréscimo de 0,2%. Esse decréscimo, cabe lembrar, foi devido à crise hídrica, que afetou importantes lavouras brasileiras, como, por exemplo, a do milho, até mesmo café, cana, e que acabaram trazendo esse resultado que nós vimos. De qualquer maneira, vamos aguardar as expectativas para 2022, em função desse resultado, embora, dificilmente, ele seja repetido neste ano de 2022. Essa era a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.